Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje, como está o 2218 após a migração e como vai ser aí a preparação da conta para o KVK A gente vai aproveitar nesse vídeo e dar algumas dicas de preparação de conta para o KVK Eu sei que muita gente novata tem dúvida nessa questão Então aproveita e assiste esse vídeo até o final para você tirar todas as suas dúvidas Não se esquece de deixar aquele like que ajuda demais o vídeo ser sugerido para mais pessoas E comenta aí embaixo o que é que você achou também da migração, beleza? Bora lá comigo para o vídeo Seguinte rapaziada, para a galera nova que está chegando aí no canal e não me acompanha há muito tempo Eu sou do 2218, minha conta principal está aqui no 2218 Inicialmente era um reino BR, a maioria dos jogadores eram BR Mas com o tempo a gente foi internacionalizando o reino Então hoje acredito que nós temos mais jogadores internacionais do que brasileiros A liderança, ela ainda continua sendo brasileira Porém, a liderança fala inglês, se comunica com a galera gringa tranquilamente, beleza? Mas a nossa migração, ela não é restrita para brasileiros Lógico que se algum brasileiro quiser migrar para cá, vai ser muito bem-vindo Então é só se inscrever nos períodos de imigração Mas a gente não é mais específico reino BR Nós somos internacionais Então qualquer um que tenha as características que o reino pede Que tenha as estatísticas que o reino pede E que vai cumprir as metas do reino Pode juntar aí a DK18 ao 2218, beleza? A gente, depois da migração, ganhamos cerca de 1.3 bi de poder Acho que mais um pouco, né? Mas eu falo da aliança principal A gente estava com 8.2, 8.3 bi de poder ali A gente está agora com 9.5 bi A migração, ela não aconteceu completa O que eu quero dizer com isso Muita gente que se inscreveu, muita gente que foi aceita Ainda não migrou, ok? E eu acredito que eles não vão conseguir migrar agora nessa temporada de KVK Porque nosso KVK vai ser na segunda semana de dezembro A gente vai se registrar Então eu acho que a galera não vai migrar mais Porém, a gente estava com um registro aí de jogadores Que a aliança ia bater quase 14 bi de poder Então muita gente não conseguiu migrar Seja porque o KVK delas ainda não tinha finalizado E eles não iam conseguir coletar recursos suficientes pra cá Enfim Esse tipo de coisa Que bateu de frente aí com o registro do nosso KVK E a galera não foi conseguindo aí entrar no reino Mas muitas foram aceitas Eles só não conseguiram migrar Mas isso não impede de que Nos próximos temporados de preparação Eles não venham pra cá Mas a gente estava com um registro aí De quase 14 bi de poder pra entrar no reino Ok? De qualquer forma 9.5 bi A gente já aumentou muito a nossa atividade Voltou ao que era antes A atividade do reino A gente está conseguindo abrir agora os baús da aliança Com mais frequência Mais vezes no dia Coisa Que não estava conseguindo anteriormente Justamente por ter expulsado muita gente Que não contribuía nas guerras Porém não tinha reposto essa galera E agora a gente está repondo aos poucos E está voltando a ficar bom Mostrar aqui pra vocês Como ficou os abates da aliança Vocês percebem que Uma aliança de 9.5 bi de poder Com 342 bi de pontos de morte É muito bom A quantidade de pontos de morte Relacionada ao poder do reino É incrível A década 18, 22, 18 Sempre teve isso muito bom Muito bom Porque geralmente Alianças de 9.5 bi de poder Não conseguem ter Uma quantidade tão grande Assim de pontos de morte Isso daqui é pontos de morte Pra aliança De quase 11 bi de poder Então a gente está com Uma quantidade muito, muito boa De pontos de morte Crescemos bastante Foi quase 100 bi aqui De pontos de morte Que a gente cresceu Então assim Muito bom Muito bom Quem sabe aí a gente chegue Perto dos 400 bi Nesse próximo KVK E na temporada de preparação futura A gente consegue Ultrapassar isso aqui Ainda mais Beleza? Poder individual Vou mostrar algumas pessoas Que entraram aqui no reino Novatas O Mo Foi uma das baleias Que migrou pra cá O Litiamat Também Migrou pra cá Nessa Nessa migração Agora O Bushido O Tugo Pogoso PGX O Fio O Dope Todos esses são gringos Todos esses são gringos A gente teve sim Alguns BRs Que entraram Mas a maior parte Dessa migração Por exemplo Foi gringa A maior parte Dessa migração Foi gringa Mas sim A gente teve alguns BRs Que entraram No 2218 Também Beleza? E aí Outra coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Com relação A gente falar um pouquinho Com relação Da preparação Da conta Pro KVK Como é que tá Nessa preparação Então vamos lá Pra muita gente Vai aparecer Coisas muito básicas Mas Tem muitos jogadores Que ainda não seguem isso Ou por falta de conhecimento Ou por acharem Que não faz Tanta diferença Assim como a gente fala No dia a dia Mas Todos os dias É isso aqui Eu entro no jogo Começo o meu dia Gastando o meu AP Em Fortes Bárbaros E existe uma diferença Existe uma estratégia Que a gente faz Nos Fortes Bárbaros Que é Apenas duas pessoas Por Rally Isso daqui Vai permitir Galera Que a gente ganhe Mais presentes E abra mais baús Da aliança Como vocês acabaram De ver Os baús da aliança Eles nos dão Aceleração E por semana Eu tô ganhando aí Cerca de 20 a 25 dias De aceleração Quando a gente passa Todos os registros Sem entrar no KVK Isso vai me dar aí Cerca de 120 130 dias de aceleração E é uma boa recuperação Para um reino Que não é P2W Quando a gente junta Saqueador Bárbaro de KVK E eventos No geral Eu chego perto Dos 200 dias De aceleração Na temporada De preparação Para o KVK Então assim A minha conta Aqui no 2218 Ela nunca Sofreu Com questão De aceleração Eu já cheguei Aqui no 2218 Com uma bag Cheguei boa Eu cheguei aqui Com 2 mil dias Um estoque De 2 mil dias De aceleração E hoje Atualmente Eu tenho 1.980 dias De aceleração Não baixou Absurdamente E na verdade Nos outros KVK Não baixava nada Eu sempre conseguia Manter acima Dos 2 mil Acontece que Vou falar novamente A gente teve Um período De inatividade Quando expulsamos Muitos jogadores Que não contribuíam No KVK Porém eles Contribuíam No dia a dia Mas como eles Não contribuíam Em guerra A gente teve Que expulsar Só que não repôs Essa galera Então acabou Que a gente ficou Aí com uma temporada De preparação A última temporada De preparação Com uma atividade Bem baixa E foi nessa temporada De preparação Que os meus aceleradores Deram uma Caída Mas eles Nunca Nunca Tinham passado De menos De 2 mil Eles nunca Tinham baixado Menos de 2 mil Dias Porém A gente vai Repor aos poucos E eu tenho certeza Que com a atividade Aumentando A minha aceleração Consequentemente Também vai aumentar Beleza Então a gente Tem uma Preparação Atualmente Muito boa Aqui para Guerra Eu estou com 12 expansões Avançadas Isso daqui É uma das coisas Mais importantes De guerra Rapaziada Vocês precisam Ter isso na conta O ideal É que Todo o KVK Você tenha Mais de 10 expansões Todo o KVK Você tem que ter Mais de 10 expansões Então isso daqui Você consegue Na loja Da Liga de Osíris Quando tem Você consegue Através de o Correios Quando vem com desconto Aqui Você compra Por 1.500 gemas Alguns eventos Vão te dar Isso também Por exemplo Você pode Comprar Né Cadê 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 Aqui Não estou achando Aqui Você pode Comprar também A herança Divina Que você vai Ganhar Algumas expansões Aqui Se eu não me engano Acho que deve Custar 24 É Uns 25 reais E você consegue Algumas expansões Então Tem várias Partes do jogo Que você vai conseguindo Expansões As minhas duplas As minhas duplas De guerra A única dupla Que mudou Aqui De fato Foi o Cipião Com o O Liu Che Né O Cipião Ele 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 tapa a cara Do Liu Che Todinho Com esse escudo Aqui Né Não dá Nem para Saber Quem está Atrás Antes Era o Xeok Tá Antes Era o Xeok Mas Eu maximizei O Liu Che E nessas Próximas Guerras São essas Duplas Aqui Que eu vou Utilizar O Guanleo E o Cipião O Liu Che Eu ainda estou em dúvida Né Se eu conseguir Um bom conjunto De armamento De arco Eu vou utilizar É O Liu Che Com o Alexandre E vou colocar Aqui O Cipião Com o Guan Yu Né Guan Yu Cipião Alguns Estavam me falando Ah Que não vale mais a pena Usar o Guan Yu Melhor você usar O Liu Che Alexandre E O Cipião Xeok É Que já Que o Cipião Xeok Já me dá Muita Kill Né É uma dupla Perfeita Um pro outro E sempre Me deu muita vantagem Assim De kill Em relação As outras duplas Já conta Mas eu não sei Também Eu não sei Se isso iria Funcionar Não sei Se seria Bom É Deixar de lado Guan Vamos ver Vamos ver O que eu vou fazer É Mas essas são As minhas Cinco duplas Aí Para o próximo KVK Eu não sei Como que vai ser A arquearia Se vai chegar A tempo Também Do próximo KVK Das guerras Na verdade Mas Se chegar A tempo A gente Já está Juntando Gema Para as rodas Deixar a fortuna E vamos Que vamos Beleza Sobre equipamentos A gente não teve Uma mudança Muito grande Na conta Sobre equipamentos O meu Guan Continua Com esse conjunto Aqui Ah Uma coisa Que a galera Me pergunta Gandark Eu vi Que você tem Vários testes Do silêncio Na conta E tal É bom Rapaziada Teste do silêncio É KVK 2 e 3 KVK 1, 2 e 3 Temporada Da conquista Não se usa Porém Como eu estava Evoluindo Os meus conjuntos Ainda E não tinha chegado Nos acessórios Eu ainda tenho Alguns testes Do silêncio Na conta Tá bom Mas Quando eu terminar Os meus conjuntos Que eu for focar Em substituir Todos os acessórios De fato O teste do silêncio Ele vai sumir Tá O teste do silêncio Não é Um acessório Que substitui Qualquer outro lendário Beleza Só para deixar Isso muito claro Então aqui Eu tenho Meu Guan Yu Meu Xiang Está com esses equipamentos Aqui Meu Nevsky Meu Cipião E o meu Zugliang Então A ideia principal Ainda é Substituir O conjunto Do Zugliang Porém A Lilith Anunciou Que Na metade De dezembro Eles vão estar Lançando A atualização Dos equipamentos Icônicos E eu quero Saber Como que vai Funcionar Esses buffs Dos equipamentos Icônicos Para ver se Vai ser um padrão Por exemplo Todas as botas Vão ter níveis De buffs Padrão Ou mesmo Que não tenha padrão Que a diferença Seja pouca Mas Que não tenha Relevância Em qual bota Você vai fazer Ou não Então como eu não sei Se vai ser relevante Você pegar Por exemplo A bota de liderança Ou a bota Do conjunto De arqueria Eu preciso Esperar a atualização Para poder forjar Porque se de fato Tiver alguma relevância Uma bota For mais forte Do que a outra Nos níveis De Icônico Então eu preciso Forjar A que é mais forte Então Como a gente Não teve ainda Muitos detalhes Sobre todos os buffs De todos os equipamentos Eu preciso Esperar a atualização Para a gente Ter essa certeza Planta E material Eu tenho Planta e material Eu tenho O que não vai mudar O que eu sei Que não vai mudar É O elmo O elmo E a arma Continua sendo A de KVK Muito bons Isso daqui Eu sei que não vai mudar Até porque O icônico Ele dá Um atributo A mais Para Os itens De KVK Então Eu já tenho As plantas Está aqui Já bonitinho Peitoral e luva Eu não vou mudar Eu já tenho Não vou forjar outros Não vou gastar material E gema Para pegar Peitoral e luva Sendo que eu já Fugei E a calça e a bota Eu estava focando No conjunto da deusa Que é o de liderança E é justamente A minha dúvida Será que vai ser melhor Os de liderança Ou Vai ser melhor Os do conjunto Então Eu estou Eu estou esperando A atualização Para saber De fato O que vai ser Melhor Eu forjar Vai ser o de liderança Mesmo Ou se vai ser O conjunto Do sopro do dragão Quando eu tiver Essa certeza Eu venho aqui E gravo o vídeo Para vocês Ah Gandark Porque você Porque você já Não forja O elmo Peitoral E tal Porque eu quero Gravar um vídeo Forjando tudo Ao mesmo tempo Tá É ação de conteúdo Fazer o que Mas É isso Acho que A maior parte Que eu tenho Para mostrar Para vocês É sobre Comandantes É sobre equipamentos Kill do reino Poder do reino Depois da migração O que eu quero dizer Que eu estou Montando Conjunto de arco Aqui né Eu não tinha Conjunto de arco A gente não tinha Comandantes Que iriam utilizar Dessa formação De assim De uma forma Muito boa Como foi o lançamento Do Liu Che Com a Gorgo Então eu não tinha Armamentos Para formação de arco Eu reciclava todos O que de fato Foi uma burrice Fazer isso Mas ok Então eu só tinha Formação de cunha E na minha opinião Para um conjunto De armamentos Ser útil Chegar ao ponto De você não precisar De tanta pressa Para ir substituindo É quando você consegue Um total De mais de 20% De status Aqui De atributo Entre ataque Defesa e saúde E a minha formação De arco Está muito distante Disso Então não adianta Eu substituir Uma formação Que aqui Está me dando Sei lá 10% Acho que nem Chega a 10% Do que Uma formação Por exemplo Do Guan Yu E o total De status Aqui Somando esses Aqui de baixo Com as inscrições Vai me dar Mais de 20% Entre ataque Defesa e saúde Fora Fora Outros atributos Como todos os danos Algumas inscrições Específicas Esse aqui Que vai me dar Velocidade de marcha Enfim Então não vale a pena Eu substituir Eu preciso De uma boa Formação De arco Antes Para poder usar O Yuchi Com Alexandre Por exemplo E Eu estou montando Também Aproveitando E montando Um conjunto De arco Também Para arquearia Aqui Aqui eu já estou Dando mais sorte Estou montando Também Para cavalaria E assim É uma coisa Que eu recomendo Para todo mundo Galera Para todo mundo Se você já tem Aí Cinco Conjuntos De armamentos De cunha Começa A fazer De arco Tá Porque Os próximos Comandantes Podem ser De dano De destruição De smite damage E a gente sabe Que o dano De destruição Ele é beneficiado Pelo dano De ataque normal Que é justamente O bônus De formação De arco Tá Então Comecem a fazer Se você já tem Aí as suas Formações De cunha Seus conjuntos De cunha Bem definidos Beleza Então galera No mais é isso Acho que já abordamos Aí todo o conteúdo Que eu tinha Para vocês No vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De deixar Aquele like Maroto Do vídeo Tamo junto E até a próxima Valeu